Muito importante, embora para anunciar algo que não gostaria, que é a suspensão do nosso carnaval, da prática cultural tão marcante na nossa cidade, mas pela responsabilidade do cargo e pela abertura do diálogo, eu posso dizer que esse momento é importante. É importante para que nós possamos tirar o aprendizado de que, primeiro, o respeito a saber ouvir aqueles envolvidos no processo. Sem dúvida, o primeiro a ser convocado numa decisão dessa é a ciência. Por isso que o doutor Fábio está aqui, com a responsabilidade que tem na questão da saúde, onde ouvir os seus pares nos leva, de uma forma muito clara, a necessidade de termos de suspender essa atividade que é tão importante para a vida de muitas pessoas, para a preservação do respeito cultural, para o desenvolvimento turístico de nossa cidade, mas temos que ter a compreensão de que esse não é o momento para que a gente possa, Sérgio e todos os demais aqui presentes, na pessoa do vice-prefeito, com cumprimento toda a mesa, no sentido de que nós vamos tirar a lição desse momento que estamos vivendo. Então, começa com a lição de que, mesmo anunciando a suspensão dessas atividades, nós estamos aqui assumindo dois compromissos. Primeiro, é, de uma forma muito clara, a abertura do diálogo, através daqueles que nos representam na área da cultura, que é a FUNJOP, com toda a sua equipe, mas também o setor turístico, para mostrar de uma forma clara que entendemos que a atividade cultural é uma das ferramentas mais importantes para a busca do desenvolvimento turístico da nossa cidade, que vai ter que estar sempre trabalhando, Daniel, junto com a abertura, para mostrar ao Brasil e ao mundo o quanto nós somos ricos nessa atividade e que pode ser utilizada como instrumento de apoio de desenvolvimento turístico. A vocês que fazem abertura com a tradição, com a criatividade, também dizer que nós que fazemos hoje a prefeitura consideramos que vocês serão parceiros importantes para a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade, não só em período carnavalesco, mas o ano todo e todo ano, no sentido de que possamos fazer atividades em datas marcadas, mas também estimular a convivência, a vivência em vários bairros, com várias atividades, que é aquilo que nós consideramos importante e fundamental, inserir também no peso da nossa educação a cultura, para que seja através da banda de música, seja através da dança nas nossas escolas, seja através da arte também levada às nossas escolas, a gente possa preservar isso de uma forma muito mais concreta, mas sempre com a abertura do diálogo, de saber ouvir, saber escutar e poder apoiar. Então, eu quero dizer que embora fique triste pela suspensão de algo que gostamos tanto e que é tão importante, mas vamos tirar lições também desse momento e como disse o professor Marcos, embora não haja concentração do carnaval, mas vamos estabelecer um calendário para prepararmos com planejamento, com ação, o nosso próximo carnaval em 2022, que confere em Deus nós daremos vencido essa etapa da pandemia com o índice de imunização através da vacina e até do processo, vamos dizer assim, multiplicador daqueles que já pegaram e que graças a Deus vão contribuir com as suas vidas, mas nós vamos buscar essa consciência. Não vamos deixar para tratar do carnaval no próximo ano. Vamos tirar essa lição e já preparar o carnaval do próximo ano, a partir de agora, com esse novo marco e essa nova forma de um planejamento, com diálogo, com apoio, com oficinas, com ações, para que possamos ter um bom carnaval. Então, na verdade, esse momento que pode parecer um momento de tristeza, mas vamos tirar essas lições e construir um grande carnaval para 2022, onde tenha como marca maior a preservação, o respeito e o diálogo e a parceria entre vocês que fazem verdadeiramente o carnaval da nossa cidade e um poder público que estará atento, está certo, e parceiro da busca desse objetivo. Então, de uma forma muito rápida, clara e objetiva, era isso que nós temos que comunicar a vocês e agradecer a compreensão, que não podia ser diferente, de vocês que fazem o nosso carnaval em todas as matrizes e, com certeza, nós vamos estabelecer esse trabalho e esse diálogo. Então, meu muito obrigado. Lamento estar declarando que nós não vamos ter o carnaval, mas também tiro a lição de que nós vamos fazer o carnaval 2022 planejado, trabalhado, dialogado e que vamos comemorar do agrado, se Deus quiser, no próximo ano. Muito obrigado.